Marcos, o projeto Remoma acaba de completar 15 anos. Conta um pouquinho pra gente como começou. O projeto começou em 2002, precisamente 22 de agosto de 2002, com a pintura do cruzeiro e plantios de 25 árvores nativos da Mata Atlântica. Foi uma iniciativa minha, junto com o grupo jovem da Matriz, o Corjoven. E dali foi o start para a gente começar a se aventurar aqui no morro. Tinha muito pó de milho, muito capim-colonião e muito incêndio. Mas de quantas mudas tem plantadas? Plantadas, já foram plantadas mais de mil. Cada plantinha a gente planta entre 30 e 50. E a gente tem crescendo umas 500 árvores. Vocês pretendem expandir o projeto Remoma para outras áreas da cidade? Sim. São Gonçalo é rico em montanhas e muitas delas estão degradadas, desocupadas ainda. E a gente precisa entrar com reflorestamento urgente, né? Desde já, porque São Gonçalo é visto de mais satélites muito cinza. Então a gente precisa deixar São Gonçalo mais verde. Quem quiser participar, como faz? O projeto, quem quiser participar, nós temos um grupo do Zap. Mas para isso, pode acessar o e-mail ou no Facebook, na página do Projeto Remoma. Nós temos sites também, www.projetorema.org. E o Facebook. É só entrar, se manifestar que gostaria de participar. E a gente adiciona no grupo. E aí